Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, hoje eu quero meditar na palavra que está em 1 Coríntios, na carta de Paulo, na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que ele trata do modo de celebrar a ceia do Senhor, o modo de celebrar a ceia, e ele diz assim, nisto porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissenções, e eu também, em parte, o creio, e até importa que haja facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós, e só que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma, antes de outro em sua própria ceia, e assim um fica com fome, o outro se embriaga, não tentes porventuras, casas, ou comer, beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhá-los que nada tem, que vos dizem, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, partiu e disse, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente também depois de ceia, tomou o cálice, dizendo este cálice ao novo pacto no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Exelente-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice, porque quem come e bebe, come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, por causa disso há muito entre vós, fracos e enfermos, e muitos que dormem, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo, portanto, dois irmãos, quando os pus a juntais para comer, esperai-os pelos outros, se alguém tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reuniais para a condenação vossa, e as demais coisas vos ordenarei, quando eu for. vou frisar aqui, é, o versículo, o versículo 25, que ele diz, 24, 25, ele diz, vem dado o gás e partiu, e diz, isto é o meu corpo, que é dado, pois, por vós, fazer isso em memória de mim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, o novo pacto do meu sangue, fazer isso, todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim, a ceia, significa isso, né, o pão significa o corpo de Jesus que foi partido entre os discípulos, aquele pão na ceia, e é partido todas as vezes que nós fazemos, praticamos essa ordenança, a ceia, mas isso é para ser feito em memória de Jesus, fazer em memória de mim, porque é fácil nos esquecer do nosso Redentor, nós nos esquecemos daquele que nos amou até a morte e morte de cruz, nós nos esquecemos que ele diz assim, eu os amo e amo vocês com amor eterno, ele diz assim, eu nunca me esqueço de vocês, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas nós nos esquecemos daquele que diz, eis que os seus pecados estão todos, todos, perdoados, nós nos esquecemos, sabe, mas nós deveríamos ter os nossos olhos fincados, plantados na cruz do calvário, sabe, sabendo que Cristo carregou o nosso pecado e carregou a morte para sempre, para nos dar vida e vida eterna, não é, mas muitas coisas nos tiram a atenção de Jesus da cruz, nós temos uma série de vanidades, de coisas vãs no coração, e nós temos uma série de luxúrias e pensamentos não condizentes com a palavra de Cristo, sabe, dentro do nosso coração, a palavra diz que o nosso coração é o mais enganoso e perverso do que qualquer coisa, há um covil de malignidades nele, sabe, e tudo que há no coração são nada se comparado a Cristo, Paulo chega a dizer que as considera todas as outras coisas como esterco mesmo, como cocô mesmo, para poder ganhar a Cristo, sabe, e olhe, que o que nos engana é o que anda perto de nós, porque nós somos aqui da terra, e tem muita coisa aqui perto de nós que nos engana, mas Jesus disse, fazei isto em memória de mim, acho que sabendo Jesus que nós somos esquecidos, ele nos exorta a fazermos a ceia do Senhor, lembrando dele, sabe, lembrando que nós somos eleitos nele antes da fundação do mundo, nós somos chamados por Deus em misericórdias para andarmos assim na paz, na pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo deve ser a nossa lembrança, veja, como lembrar de alguém que nós nunca ouvimos, nem o ouvimos assim pessoalmente, né, nem vimos o seu sorriso, nem a sua indignação, nem tampouco o seu sofrimento, a sua paixão, e a sua morte na cruz, é verdade, na carne nós não o conhecemos, mas você pode conhecê-lo segundo o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo te dá a conhecer aí, você pode contemplá-lo, sabe, e eu só para lembrar, eu queria lembrar a vocês, em memória de Cristo, do batismo, né, ele foi batizado naquelas águas do Jordão, e ouviu-se uma voz do céu e dizer, este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, depois eu queria, em memória dele, lembrar de Jesus no deserto, logo depois do batismo, ele foi ao deserto, passou 40 dias em jejum, e depois veio o tentador, com as tentações que você conhece a história, Jesus teve fome depois de 40 dias, e o tentador de alguma forma aparece e diz, olha, pega essas pedras e transforma em pães, e é só uma palavra tua, faz isso, e Jesus diz, nem só de pão livre o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, sabe, Jesus luta com Satanás, com o diabo, e vence, e vence, e vence pela palavra, o diabo vem com a palavra também, né, vem com a palavra, lança-se daqui abaixo, o que está escrito, darás ordens ao seu pai, ao seu Deus, e ele mandará anjo para te segurar pela mão, estarás salvo, e Jesus diz, sai, faça de mim Satanás, né, não tentarás o Senhor, teu Deus, o Cordeiro de Deus, venceu, e o Cordeiro de Deus terminou numa cruz, terminou crucificado, né, começou a vida numa manjedoura, num comedouro de animais, foi calomeado, foi chamado de beberrão, amigo de pecadores e de prostitutas, beberrão de vinho, ali no Getsemane, no jardim do Getsemane, enquanto os discípulos dormiam, Jesus suou sangue sozinho naquela noite, naquele desespero, pedindo ao pai que se fosse possível passasse dele aquele cálice, né, cálice, naquela agonia, pedindo ao pai, pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas segundo a tua vontade, eu estou dizendo para você tudo isso para a memória de Jesus, sabe, veja-o através da sua mente, do seu espírito, no salão de Pilatos, no pretório, veja-o, ali ele levou bufetadas, ali ele levou cuspidas, lhe tiraram a sua roupa para lançar sorte, deixaram ele nu, ele foi entregue a zombaria daqueles soldados, né, ele foi entregue a homens endemoniados, a demônios, né, ele foi coroado, uma coroa de espinhos que furou a sua fronte, né, a vista dele ficava sem enxergados, dos pingos de sangue descendo sobre os seus olhos, além do mais, foi açoitado com varas, a sua carne foi arrebentada, é, das chicotadas que ele levou, sabe, veja-o, levando aquela cruz para o calvário, tendo os ombros dilacerados e sangrando, depois com as mãos perfuradas e os pés também, os ossos aparecendo e o lado sangrando, todos sangrando, pés perfurados, a febre no corpo, era dores no maior calor do dia e logo depois uma escuridão cobriu a terra, porque esse espetáculo nem a natureza queria ver. para no auge da sua dor, ele entregar o Espírito e dizer, está consumado o Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Memória de Jesus, fazer isso em memória de mim, ocupe a sua memória com Jesus, sabe, eu me lembro que numa situação em Toros, eu acho que eu já contei isso aqui, um dos meus vídeos, um pouco da minha história, eu tive esse primeiro encontro com o Salvador na praia de Toros, numa situação, tem um vídeo aqui que a gente conta, procure aí um pouco da minha história e ele me disse através do Espírito Santo, eis que te amei com amor eterno e é em memória de tudo que ele disse, que ele disse a minha alma, que ele diz a sua alma, sabe, essa amorosa lembrança de Cristo, sabe, ele ama pelo encanto e deleite dos seus filhos amados, ele diz, eis que você é meu filho amado, que eu tenho grande alegria, portanto, adoremos o príncipe da paz, ele é esperança para você saber que os seus pecados estão perdoados, lembre-se de que Cristo pagou a sua dívida completamente e cante de alegria, sabe, Deus apagou os seus pecados, aí você vai dizer, mas eu estou sendo perseguido porque proclama a palavra de Deus, veja, se você está sendo perseguido, a palavra diz, alegrai-vos, pois é grande a vossa alegria nos céus, é grande, sabe, faça como Jesus fez naquela cruz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles não têm ideia do que estão fazendo, né, a minha glória está na cruz, eu tenho conversado aqui com a minha mulher e dizendo a ela, olha já, eu vivo, mas não mais eu, assim como Paulo disse, mas Cristo vive em mim e a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por minha oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, portanto, força quando você for tentado, Jesus vem sobre as águas e sopra sobre elas assim, ó, acalma-se, as águas da sua vida se acalmam, as tribulações, seja paciente na sua dor, você tem sofrido com angústias, com depressões, seja paciente, sabe, sua vida, terá mel na sua situação de vida e música, música, canção no meio da sua própria dor, você vai morrer sim, um dia ficará imóvel, seus olhos perderão um brilho, mas lembre-se de Cristo, ele viu a Deus, ele, esse que morreu em Cristo, vê a Deus, vê os livros abertos, você estará lá, eu estarei lá e nosso Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima e não haverá mais pranto, nem dor, porque vencida foi a morte e na vitória por aquele que nos amou, nós enfrentaremos a morte, porque eu sei que é melhor partir e estar com Cristo do que ficar aqui 200 anos, 300 anos, portanto, tudo que você fizer, faça em memória de Cristo, quando você for cear, faça isso em memória de Cristo, não apenas porque eles explicaram, eles disseram que era assim, ou que você precisa participar da ceia, porque a ceia traz algum benefício, não, o pão significa o corpo de Cristo partido por você e por mim, o sangue significa, o vinho significa o sangue de Cristo, sabe? Aí se você eleva a mente para essa contemplação da memória de Cristo, porque o vinho é para alegrar o seu coração, o sangue é para dar vida para você, dar alegria, alegria ampla, completa, sabe? Ele morreu por você, peça ajuda ao Espírito Santo para você contemplá-lo, pense no seu sangue derramado, essa ceia do Senhor não é uma coisa assim qualquer que você faz, porque mecanicamente, sabe? Isso é grave, portanto, fazer isso em memória de Cristo, fazer, não faça de qualquer forma, sabe? É você a quem se destina essa exaltação, é a mim, façam isso em memória de mim, festejem o banquete da graça para a memória dele, para que quando ele vier em seu reino, ele lembre-se de mim e de ti. Um beijo no seu coração, que a paz de Cristo esteja contigo.